Sejam bem-vindos no material final de 2017, vamos envolver o Mecafones, Cristo, todo mundo que vem de seu lado, pega seus marcadores, seus telefones de seu lado, finalzinha, vamos fazer o final, a bola, a finalela, vamos iluminar, está bonito, está bonito, vamos deixar essa linha iluminada, vamos aproveitar o quadrão do final de 2017 da Conegol, Mecafones, Cristo, vamos iluminar, vamos fazer uma luta bacana, porque já já vocês terão um jogo em um lance do mundo especial aqui na Arena do Mecafones. Sejam bem-vindos ao feio, faça barulho, ouça, apoie o time, eu me vou fazer agora, vamos lá, Sejam bem-vindos ao feio, faça barulho, ouça, apoie o time. O p judaiße, e lembra o time, eu vou ficar noção pôr-mecuada e até agora que vem de seu lado, faz naItea pôr! Amém. 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 Mas eu te pego, ai, ai, eu te pego! Dale Bichotelot! Esse é a Gremistão, hein? Bichotelot, hein? Agora eu já me comecei a falar Segura um abraço! Nossa! Nossa! Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego! Felicia, felicia! Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego! Vai, 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 vai! Quero me arrem, quero que eu te pego, ai, eu te pego! Eu tô muito junto, hein? Segura um abraço! Vamos lá! Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego! Felicia, felicia! Assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego! Vai, 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 vai! Como a alma de casé Foi o fim de setembro O vento sou Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego! Os leitos, a mão, os dois são Essa linda ímã e luz está quieta Sirva a nossa terra, levou a toda terra, levou a toda terra, levou a toda terra, se não trova, fazia de poder, levou a toda terra. Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, tira!